E aí pessoal, tudo bem? Caio na área trazendo mais um vídeo pro canal E aí galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar eu já vou pedir pra você deixar o seu like aí E se inscrever no canal caso você não seja inscrito por algum motivo, eu não sei, não me pergunte Se você não é inscrito, se inscreva no canal porque eu moro nos Estados Unidos Faço vídeos do meu dia a dia, faço vídeos de carro, tudo isso Então se inscrever no meu canal, beleza? Então galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo respondendo o que muita gente me pergunta aí Sobre o custo de vida aqui nos Estados Unidos Caio, quanto custa pra viver nos Estados Unidos? Caio, quanto será que eu devo lavar pra viver nos Estados Unidos? Eu vou estar explicando tudo isso no vídeo de hoje, beleza? E primeiro, primeiro eu quero deixar uma coisa dita aqui pra vocês Não tem galera, não tem como morar nos Estados Unidos de graça aqui, entendeu? Tem gente aí fazendo vídeo no YouTube, gente que mora aqui nos Estados Unidos Dizendo, ah, aprenda como morar nos Estados Unidos de graça Não tem galera, nem no Brasil você consegue morar de graça, entendeu? Então não existe isso, não cai nessa jogada que é clickbait Então é o seguinte, eu separei algumas coisas aqui no meu laptop pra algumas perguntas Algumas coisas eu vou estar selecionando aí pra estar respondendo, beleza? Pra mim não perder no vídeo Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o preço de aluguel Muita gente pergunta, Caio, quanto é que custa aí pra alugar um apartamento de um quarto? Quanto é que custa isso? Pra você comprar um apartamento aqui nos Estados Unidos Pra você comprar um apartamento ou uma casa Você precisa ter crédito, ou seja, você precisa ter documento e tal Pra você estar comprando, financiando tudo isso Mas pra você alugar, você chega aqui, chegou nos Estados Unidos com visto de turismo Você quer alugar um apartamento, não precisa disso, entendeu? Você só precisa estar com o dinheiro na mão E os valores, muita gente pergunta, quanto é que é? É caro, é barato? Os valores, galera, variam muito, entendeu? Por exemplo, se você quiser vir pra cá pros Estados Unidos, só você Você encontra quarto aí, você encontra apartamento de um quarto por 600 dólares, entendeu? 600 dólares Então, o preço aqui varia muito O preço aqui varia de 600 dólares, vamos dizer, a 1.200 dólares 1.200 dólares já é um apartamento com dois quartos, vamos dizer E é muito mais fácil quando você vem com um amigo aqui pra morar aqui nos Estados Unidos Porque quando você tá com um amigo aqui, você divide, entendeu? Por exemplo, se o apartamento é 1.200 dólares, você divide 600, 600 cada, entendeu? Então já fica muito mais fácil, você divide apartamento, você divide alimentação Então é uma coisa que a maioria das pessoas que vem pra cá faz, é isso De vir com um amigo e divide o custo E é claro, depende muito aí também se você estiver querendo uma área melhor, entendeu? Se você quiser morar numa área melhor, é óbvio que vai ser mais caro o valor Então, se você quiser vir aqui pros Estados Unidos, você tá procurando só um lugar pra dormir, entendeu? Porque você quer procurar um trabalho ainda, você não tá podendo pagar muito Você encontra facilmente quarto de 600 dólares aqui, entendeu? 600 dólares por mês E outra coisa que eu queria falar também é o custo da alimentação aqui nos Estados Unidos Muita gente pergunta, Caio, você gasta muito com a alimentação? Quanto que você gasta e tal? Galera, é o seguinte, eu vou logo falar pra vocês Alimentação aqui nos Estados Unidos não é uma coisa barata Não é uma coisa barata Por mês aqui, se uma pessoa for vir pra cá e tiver só ela Se for só ela, só a pessoa Ela vai gastar mais ou menos aí uns 200 a 250 dólares por mês Só uma pessoa Quanto mais pessoas vier com você, mais caro vai ficar, entendeu? Comida aqui é caro, galera Esse valor é fora você comer nos restaurantes, tipo fora, entendeu? Tipo, jantar em restaurante chique e tal É caro, é muito mais caro, entendeu? Então, esse valor que eu falei de 200 a 250 dólares É você indo no supermercado, fazendo as compras pra uma pessoa, entendeu? Ou seja, no caso, só pra você, entendeu? Então, resumindo, não é muito barata que a alimentação Não é muito barata Muita gente pergunta aí Quanto custa mais ou menos, entendeu? Então, é isso aí, respondendo aí a pergunta de todas as pessoas que têm essa dúvida Caceta, mano, eu falo demais, né? O terceiro ponto que eu quero falar aqui é Quanto custa pra abastecer carro aqui nos Estados Unidos? Eu tenho dois carros Eu tenho o Kia Optima e eu tenho o Audi R8 Então, o Kia Optima é um carro popular aqui nos Estados Unidos Eu gasto pra encher o tanque dele De 25 a 30 dólares, mais ou menos, pra encher o tanque dele E a maioria dos carros populares aqui nos Estados Unidos É essa média que faz 25 a 30 dólares Você enche o tanque dele tranquilo Agora o Audi R8, por ser um carro já V10, entendeu? Por você consumir mais combustível, entendeu? Já vai aí por uns 45, 50 dólares Que eu costumo pagar pra encher o tanque dele, entendeu? E galera, agora falando um pouco sobre trabalho Muita gente pergunta, Caio Trabalho aí nos Estados Unidos é fácil? É fácil conseguir trabalho? Não é fácil pro brasileiro aqui conseguir trabalho Por quê? Pelo fato de a gente não ter o documento que precisa Pra estar trabalhando legalmente Qual é esse documento? É o chamado Social Security Esse documento, ele permite você trabalhar em restaurantes Permite você trabalhar em empresas, entendeu? Então, muitos brasileiros que vêm pra cá com vestírios de turismo Eles não tem esse documento E acabam tendo que trabalhar por baixo dos panos, entendeu? Acabam tendo que trabalhar em construção Acabam tendo que trabalhar em alguns restaurantes Tem alguns restaurantes que eles aceitam você trabalhar Mesmo sem você não ter esse documento, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela trabalhava na Subway aqui Então, ela ganhava 8h50 a hora que ela ganhava Eu vou fazer um cálculo aqui pra vocês Pra vocês verem mais ou menos quanto uma pessoa ganha Tipo, quanto uma pessoa ganha, vamos dizer, trabalhando na Subway Eu vou fazer um cálculo aqui pra vocês Era 8h50 que eu falei pra vocês que ela ganhava Vamos dizer, se ela quisesse trabalhar só 5 horas por dia Porque aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe Você mesmo faz quanto você ganha Por exemplo, aqui você recebe por hora Então, se você quiser ganhar mais, você trabalha por mais tempo, entendeu? Se você quiser ficar só de boa, trabalhar aí 5 horas Também reduz o valor Então, vamos dizer que ela quisesse trabalhar só 5 horas Vamos multiplicar aqui 8h50 vezes 5 Vai dar 42,50 por dia 42 dólares por dia Vezes 5 dias da semana Vai dar 212 dólares por semana Vezes 4 semanas Vai dar 850 dólares por mês Isso é o valor que ela iria ganhar Na Subway trabalhando 5 horas por dia Vamos dizer, 850 dólares por mês Você faz a conversão e vê Quanto dá aí já no Brasil O que não é nem um pouco do que uma pessoa Que trabalha na Subway no Brasil ganha Agora, vamos dizer Essa minha amiga, ela trabalhava 10 horas por dia Vamos fazer aqui as contas Ela trabalhando 10 horas por dia Quanto ela ganhava aqui nos Estados Unidos Então, vamos lá 8h50 vezes 10 horas Vai dar 85 por dia Vezes 5 dias da semana 425 dólares por semana Vezes 4 Vai dar 1.700 dólares por mês Entendeu? 1.700 dólares por mês Se vocês quiserem fazer a transformação Para quanto dá em real Vocês vão ver que é uma diferença muito alta Entendeu? Que uma pessoa que trabalha na Subway do Brasil Nunca iria ganhar isso trabalhando aí Então, é o trabalho aqui Muita gente pensa que é trabalho fácil Não é Aqui o trabalho é duro Mas diferente do Brasil O seu dinheiro rende O que acontece, galera? No Brasil, parece que as pessoas trabalham no trabalho E o dinheiro dela não rende Entendeu? Parece que não dá para fazer nada com o dinheiro Aqui nos Estados Unidos, não Se você quiser comprar um Camaro Se você quiser comprar, sei lá, um Mustang Se você quiser comprar até uma Ferrari Vai demorar um pouco Mas você trabalhando direitinho Você tenha certeza que você vai comprar Porque aqui Você recebendo, vamos dizer, 1.700 dólares O seu dinheiro gira muito Entendeu? Dá para fazer várias coisas com esse valor Não é que nem o Brasil Que você recebe seu salário Tem que pagar não sei o que de imposto Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo Acabou em menos de dois dias Seu dinheiro já acabou Entendeu? Então tem essa diferença sim Aqui nos Estados Unidos É que o trabalho Eu costumo dizer Que é mais pesado que no Brasil Entendeu? E às vezes é um trabalho que os brasileiros Não estão acostumados Mas que valem muito sim a pena Valem a pena Porque você recebe E você consegue Usufruir de uma maneira melhor Do seu dinheiro Entendeu? Então galera Outra coisa que o pessoal pergunta muito Aí no meu canal É se eu moro alugado Se eu moro alugado Eu não moro alugado Eu moro numa casa Meus pais compraram essa casa Eles compraram no ano de 2015 Entendeu? E eu vim fazer faculdade pra cá Eu já tinha essa minha casa aqui Entendeu? Então só tirando essa dúvida aí Que muita gente pergunta Se eu moro alugado Como é que Quanto eu pago Entendeu? Eu não moro alugado Essa casa aqui é comprada Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo rápido E eu espero ter tirado a dúvida De todo mundo aí Que quer saber Quanto gasta aqui nos Estados Unidos Qual o custo Eu espero ter tirado a dúvida De todos E se você gostou do vídeo Vou pedir mais uma vez Pra você deixar o like Aqui nesse vídeo E se inscrever no meu canal Ativa também aí O sininho Porque o YouTube Não manda notificação Se você não tiver assinado Esse sino Então ativa esse sino aí Pra ficar por dentro De tudo que vai sair aqui no canal Beleza? Obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até aqui Fiquem com Deus Tenham um ótimo dia E até o próximo vídeo Um abraço